No outro, você vai ver já já como vai terminar esse bafolê. Mas antes, a gente vai ver outro bafolê na Praça José de Alencar. As marmotas, meus amigos e minhas amigas, foram encontrar talentos lá na Praça José de Alencar. Você vai sorrir bastante. Ô bafolê! As marmotas na Praça, por virar uma João Inácio e João. Pronto, João! Tá tudo arrumado, nós vamos ter aqui. E agora a gente vai começar nosso concurso de talentos. Atrás da barbada do Ceará. Com o seu bafolê, querido, em ver o quanto vai gerar. Tu vai ouvir o ódio, deixa eu achar. João, vamos já pegar a mão, que o cão já tem aqui. Grega, grega, grega! Vem aqui! Vou pegar você, tá parrindo por quem, né? Apesar! Tava me fazer comendo o peito da poeta da festa. O cheiro gostoso! O meu sonho é ter um simpuff e desenhar em casa. Pera, minha filha, né? Chega o jogo, que é grossada! O nebre, apete o hamster. Ô, meu amor! Olha aqui na câmera, meu amor. Tô me dizendo não, meu amor? Bainbridge. Bainbridge? Can't remind, can't remind, I know we can't breathe a while. Oh, no, baby. Só falta o vinagre, espesa. Meu filho, você vai dar o carona pra ele, que ele tá pensando de auxílio pra ir pra casa. Ele vai pegar a pina, vai estar do pé e vai aparar no olho, no ouvido e na cabeça. E depois ele vai fazer isso com a pina, com essa pina, João. Dá pra acreditar? O que é bom? O que é bom? Existe? O que é bom? O que é bom? Com esse cara? Aééé! Qu masters! E o DJ vai dar uma garrafa aqui Tá dando uma boa aí no pô? Ele vai jogar a bíblia para tentar acertar o seu neck do homem Jogue aí, aqui Aeeeee! O olho vai jogar com essa pedra aqui no queijo dele No pêssego dele, vamos ver se ele consegue Quem tem algum talento pra mostrar uma marmota pra mostrar aqui? Aeeeee! João Zabernick aqui vai ter muita marmota